Então, basicamente, esses grupos se organizam em linhas que vão desde a questão de linhagens tribais, ou sectário, efetivamente, e tem financiamento interno e externo que pode fazer eles mobilizarem um poderio militar o suficiente para incomodar mesmo os Estados Unidos. Porque, no momento em que os Estados Unidos fazem a invasão, eles pensam que vai ser uma coisa muito rápida e muito, talvez não tão custosa. Dez anos depois, e mais de um trilhão de dólares depois, eles se dão conta de que eles deixaram o país de uma situação muito mais caótica do que pré-invasão. E penso hoje que os Estados Unidos, talvez o Barack Obama, quando põe a cabeça no travesseiro, pensam assim, agora eu entendi por que o Bush pai deixou o Saddam no poder e não tirou quando da invasão do Kuwait. Porque ele sabia o que ia acontecer quando se tirasse o grande elo entre os grupos que formam o Iraque, ou entre as regiões que formam o Iraque, que era o Saddam Hussein e a ideologia batista. Agora, Sérgio, há informações da agência de notícias Reuters de que o primeiro-ministro estaria participando de uma milícia xiita, que seria favorável a essa onda de violência e que isso impactaria diretamente no resultado das eleições que saem agora, como nós comentamos no início, em meados do mês. Na verdade, como é que funciona, tu comentavas aqui conosco no intervalo, cada um dos dirigentes pertence a uma milícia? Como é que é essa organização? Bom, a milícia mais importante xiita é a mortada ao Saddam, que tinha, inclusive, iniciado quase uma guerra civil da ocupação americana e ele está em Teherã, em Gom, na Cidade Santa ele está. É bem possível, sim, que ele esteja atuando de lá. É, de que há indícios, mas nada confirmado. Eu quase que confirmaria, está entendendo? Embora a gente não possa fazer isso em uma situação como no Iraque, dinâmica, mas eu quase que sim, é verdade. E na região da Sunita, de Ambara, funcionam as milícias sunitas, inclusive com muitos estrangeiros que estão indo para lá lutar. Agora, para a gente finalizar o debate de hoje, Silvio, o Iraque, no Iraque, se nós formos analisar, sobra radicalismo e falta comprometimento, moderação? O que se pode fazer se há alguma possibilidade de mudar essa realidade? É difícil fazer uma afirmação tão forte assim sobre o radicalismo. Me parece que, num contexto específico, onde não há uma organização da sociedade, onde o Estado, ele fracassa na sua essência fundamental de produzir segurança, educação, saúde, os serviços essenciais para a população. organizar até mesmo a possibilidade de participação política, não nesse sentido meramente de participação, de votações, balotagem, como a gente costuma dizer, mas de ter uma participação na perspectiva comunitária. Na medida em que tu destrói esses laços, falar em radicalismo talvez não seja adequado, porque essas pessoas estão procurando se reinserir num determinado contexto. E o radicalismo, bom, talvez ele exista de ambos os lados. Talvez o radicalismo na resistência seja proporcional à violência do grupo que está no poder. E aí, bom, parece que sempre os rebeldes é que são os radicais, mas o poder instituído e reconhecido, ele também tem a sua dose de radicalismo e de violência. Então, me parece que esse diálogo pelas armas, e aí a gente não consegue qualificar um ou outro lado, é um processo de ajuste que vai levar muito tempo ainda, e essas eleições, como a gente discutiu nesse programa, parece que não são um marco decisivo na reorganização do Iraque, e que quanto mais um lado ampliar a sua intensidade, o outro vai responder. Até que se chegue numa possibilidade de reduzir esse nível de disputa pelas armas e se estabelecer um diálogo efetivo. Quando isso acontecer, é muito difícil enxergar na perspectiva atual. Pois é, há alguma possibilidade, Silvia, de formação de um governo inclusivo? Um Rokuma, o Erda, o Atamiá, um governo de unidade nacional? Bom, eu acho que sim, eu acho que, enfim, essas três partes, o Kurdistão, o Iraqueano, a área xiita e sunita, sim, pode chegar a um acordo. É possível, a história árabe islâmica é muito longa, e tem muitos momentos, muitos exemplos de momentos históricos, onde sunitas e chitas tiveram, prosperaram, viveram juntos. E eu acredito, sinceramente, que o Iraque vai se manter unido, não como um Estado unitário, mas como um Estado federado, com certas autonomias. Mas o Silvio disse uma coisa que me parece que é fundamental aqui. Essas eleições, nem a saída iraquiana, desculpa, nem a saída norte-americana do Iraque, e nem essas eleições são decisivas para nós entendermos o que vai acontecer no futuro, o que vai acontecer com o Iraque. Acho que a gente ainda precisa esperar um pouco para entender se o Malik, que provavelmente vai continuar no poder quando se revelar o pleito dessas eleições, se ele vai ser capaz de começar a construir esse processo de unidade federativa iraquiana. Processo esse que pode levar mais de uma década para se concretizar. Mas o tempo cura tudo, não é? Quem sabe não cura isso também. Sérgio, na visão diplomática, ela compartilha da visão acadêmica? Eu acho que sim. Eu não concordo muito com a professora. Os ódios são seculares. Eu não vejo, eu acho que tudo vai depender, não vamos esquecer que o Iraque faz parte do eixo de resistência a Israel, junto com o Irã e o Líbano. Vamos esperar a conclusão ou a inconclusão dessas negociações dos Estados Unidos com o Irã atualmente, que estão sendo levadas a efeito em Montreux, em Genebra, sobre a questão nuclear. Porque o Irã e a Síria vão ser determinantes nessa situação do Iraque. Agora, eu não vejo o Iraque como um país unido. Não vejo ele formar uma nação. Eu vejo uma nação xiita, uma nação kurda e uma nação... Ele está, de fato, embora não esteja de direito, ele está, de fato, dividido em três. E só governos muito autoritários conseguem mantê-los unidos, como era a monarquia anteriormente e, depois, o regime batista, onde tudo era permitido, menos política. Todos os iraquianos querem ir embora, querem emigrar. Muitos estão indo para os países ricos do Golfo, que são sunitas. Os cristãos estão tendo mais facilidade de emigrar para o Ocidente. E eu não sei qual vai ser o destino do Kurdistão. Quer dizer, não... Vamos aguardar o resultado e o futuro. Vamos às dicas de livros e filmes dos nossos convidados de hoje, para que você possa aprofundar um pouco mais o tema discutido no Mobiliza. A primeira dica de livro é tsunami... Aliás, a primeira dica é do Silvio, na Companhia dos Soldados. O que trata essa obra, Silvio? Essa obra, na verdade, é um relato. E esse autor, então, ele passou um longo período junto às tropas americanas, comandadas pelo general David Petreus, mostrando, então, todo o ambiente de tensão e de necessidade do Exército americano conseguir oferecer os resultados esperados com o menor número de baixas possível. Já que esse é um... Desde o Vietnã, o número de baixas é um grande trauma da sociedade americana. Então, o Exército tinha que fazer esse trabalho e também tomar um cuidado muito grande de não perder os seus soldados. Mas é um relato interessante. Já a dica da Silvia é a loucura de Churchill. Ah, exatamente isso como nós estávamos falando. A loucura de Churchill é exatamente como foi louco da parte da Inglaterra formar o Iraque do jeito que ela fez, pegando um pedaço do Kurdistão, pegando um pedaço chita, que mais ou menos era a parte do Irã, pegando o Brasil Unido e formando um Estado e achando que aquilo ia dar certo com o tempo. Então, a loucura de Churchill é exatamente. Ela nos mostra as origens históricas dessa divisão que a gente percebe dentro do Iraque hoje. Já a dica do Sérgio é tsunami árabe. É, tsunami árabe. que dá uma visão mais atual da situação no Oriente Médio e no Iraque, principalmente. Existe em Paris um que chama-se Observatoire de Pays Arab, que é chefiado por um libanês, que dá a visão árabe do assunto de democracia e do que está acontecendo. Então, esse livro é quase que uma compilação daquilo que é informado diariamente. É uma pena que a internet só tenha em francês. E o livro é em francês, não foi traduzido ainda. Mas é um livro muito bom para quem quiser saber qual vai ser o papel da Turquia, das potências regionais, do Israel nuclearizado e do Irã. Muito bem. Já as dicas de filmes, a primeira é Jogo de Poder do Silvio. Isso. É um filme com o Sean Penn e a Naomi Watts. É um filme independente que trata justamente da investigação da existência ou não de armas nucleares no Iraque. E o curioso desse filme é que ele, investigador, ele é um ex-diplomata casado com uma agente da CIA. Então, o governo americano, ao ver a evolução da investigação indo contra os seus interesses, acaba revelando a identidade dessa agente da CIA e, obviamente, comprometendo toda uma rede de contatos que ela mantinha nas suas operações. Então, existe uma dimensão aí de crise de Estado, de ausência absoluta de ética, mas existe uma crise pessoal também. É um drama humano de pessoas que têm a sua vida totalmente transformada em função dessa situação. Já a dica de filme da Silvia é Iraque à Venda. É, no início, eu acho que é um documentário, mais um documentário do que um filme, no início ele fala exatamente dos lucros das empresas americanas no Iraque, com a destruição do Iraque, como essas empresas lucraram, mas eu acho que toca num ponto que é muito importante hoje e que a gente às vezes esquece. Os grandes investidores no Iraque hoje, quem está lucrando efetivamente no Iraque hoje, são os países do Golfo, o Conselho de Cooperação do Golfo. Então, investimentos maciços da Arábia Saudita, do Emirado dos Árabes Unidos e do Catar na economia iraquiana, com o processo de privatização das empresas nacionais iraquianas. Então, eu acho que ver que não só os Estados Unidos e alguns aliados europeus, mas também como os países do Golfo estão lucrando com a destruição do Iraque, que é uma maneira bacana de pensar esse conflito. Já a dica de filme do Sérgio é a separação. Acho que esse filme foi até premiado. Foi, esse filme foi premiado, é um filme iraniano, só com atores iranianos. Aliás, diga-se de passagem, o Irã é muito bom para filmes, para cinema, e com muito pouco dinheiro eles conseguem fazer. Com 30 mil dólares eles fazem um filme com muito sucesso. E esse filme trata do cotidiano, talvez até alguns dos senhores tenham visto, do cotidiano de um xiita, mas em Teherã, mas que eu transporto para Bagdá, lembrando que os xiitas se comportam exatamente da mesma forma, e quase sempre um xiita, mesmo árabe, entre aspas, ou ele tem uma origem iraniana próxima ou origem remota. Não vamos esquecer que Bagdá foi a capital, se disseram, foi a capital de verão dos reis sassânidas. Gente, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. O programa Mobiliza de hoje vai ficando por aqui. Obrigada também pela sua audiência. Lembrando que o programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Até a próxima edição, eu espero você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho